Voltou com o Roberto, outra vez Ronaldinho, pra Rivaldo, vem chegando o time brasileiro, pra Leonardo, não vale não, subiu a bandeira. No momento do passe que se caracteriza o impedimento, Leonardo tava um pouquinho na frente. Mas o toque pra Rivaldo, por trás a falta, o juiz não deu. Aí Bebeto tem espaço, tocou pra Rivaldo, daí pra Ronaldinho. Agora Ronaldinho, agora Ronaldinho, agora Ronaldinho, agora Ronaldinho, agora Ronaldinho, goooooooool! Primeiro gol de Ronaldinho na Copa, ele quer jogo, ele aparece, ele vem receber, faz a jogada, já pegaram por baixo, na maldade, na maldade. Olha o Ronaldinho, a marca da chuteira, na coxa do Ronaldinho. Briga por ela Bebeto, sobra de Roberto Carlos, Ronaldinho foi pra área, Roberto bateu, cruzado, Ronaldinho chegou. Bateu tanto Cafu, tanto domingo, lindo lance, lindo lance do Cafu. Bota pra correr Cafu, insistiu no lance, ainda ele. Lá vai Cafu, é falta nele. Rolou pra trás, lá vem Roberto, lá vem bomba, partiu a bomba, a bola desviada vai pela linha de fundo. Só bobeou o César Sampaio, tô gostando dele no meio campo ali não, ele já perdeu duas bolas perigosas. César Sampaio veio por trás, o Aldaí diz que ele não encostou. Dunga discutiu ali com o Bebeto feio. O Leonardo chega por ali, pediu calma, partou, parou com isso, o Dunga continua gritando. O lance é perigosíssimo contra o Brasil, o Leonardo entrou na história. Já voltou inteiro o time de Marrocos, já ficou difícil. Bebeto, boa tabela com o Leonardo, partiu Cafu, boa enfiada. Rivaldo na área, por baixo, é no gol, olha o 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 gol. Gol, é do Brasil. Tem Brasil no atacruzamento, pra Bebeto aí ele é bom, Bebeto de cabeça, caiu o goleiro Benzecre. O Chile, o Austro, o Itália, o Camarões, o segundo do grupo. Ronaldinho tomou, pra cima dele Ronaldinho, lá vai Ronaldinho, que lindo lance, lá vai Ronaldinho, tocou, olha o gol. Gol. É um lindo gol do Brasil. No meio pra Roberto Carlos, ele e o Bebeto, chegou o Bebeto, toca pra Roberto, tá jogando bonito o Brasil. Daí pra Ronaldinho, partiu o Bebeto, que beleza, que bonito, olha o Bebeto, Leonardo passou da bola, sai o goleiro, tá bonito o futebol brasileiro. Vai passar Roberto Carlos, bate pro gol Ronaldinho, bate pro gol Ronaldinho, bate pro gol Ronaldinho, desespero do goleiro Benzecre. Aperta a marcação, volta com o Saber, tenta o cruzamento pra área, Tafarel ameaçou, não subiu. É sua, Júlio Baiano, toca de cabeça, Júlio Baiano ficou pregado no chão. Aí quem recebe é o Aldaí, tenta a enfiada de bola pra Rivaldo, aí ele é excepcional, aí ele é excepcional. Botou o Rivaldo, tem Bebeto, cruzamento, pra Ronaldinho, bateu pro gol. A bola vai passando à esquerda do Benzecre. Cafu partiu aqui na direita, tá sobrando saúde pro Cafu. Botou na frente, aí o Cafu bateu, cruzado, saiu o goleiro Benzecre. Aí, portanto, fim de jogo.